Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Caio e hoje estamos aqui com mais um vídeo pra vocês de Fortnite E hoje eu vou trazer, hoje eu vou falar sobre alguns destinos do abandonado todo, do abandonado que no caso é todos E também de algumas coisas que podem vir na próxima atualização E a última coisa que eu vou falar, que no caso é só todas as skins do Miausco, que são só dois, por enquanto Quer dizer, três, maias, não vou contar spoilers, mas vamos lá Ó, o primeiro estilo do abandonado é aquele normal, lá no capítulo 1, temporada 8 Eu desativar o canal do jogo pra não atrapalhar a galera Como é que tá jogando, essa galera que tá jogando aqui Então vamos lá É... O abandonado, que no caso é aquele amarelo, no capítulo 1, temporada 8 Que no caso é aquele lá, não sei se você conhece, acho que você conhece Se você jogou naquela, nessa temporada, se você jogou na temporada 1, no capítulo 1, temporada 8 Deixa nos comentários Ok E, ó galera, se você quer jogar esse mapa aqui que eu tô jogando O código tá aí, lá lá é onde tá o boy caro, né, esse é o nome do criador Né, aí você pode pegar e pronto, você pode jogar esse mapa Eu não sei se você já tinha jogado aí Se tu tiver jogado, boa Se tu não tiver jogado, aproveita e pega o código Tá galera, aí você consegue jogar Então, vamos lá Aí o segundo estilo do embananado Do embananado É do agente embananado Que é aquele lá do capítulo 2, temporada 8 Quer dizer, capítulo 2, temporada 2, né Que você já sabe que é da agente Que veio o Midas e o embananado, o agente de ouro Que eu não joguei nessa época Né, galera Eu não é, acho que você não sabia disso, né Porque os outros vídeos eu não joguei Porque os outros vídeos eu não falei Quer dizer, eu não falei disso, né Acho que você não sabia Eu falo, eu não joguei Mas eu tô enganado, né Eu só não joguei naquela época Lá em 2021 Que era, que era no, né Que era no, 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 no Fortnite Capítulo, 2, temporada, 2 Quer dizer, foi em 2020 Capítulo, 2, temporada, 2 O passo, né Então eu já ganhei nessa época Fortnite Mas então Agora vamos pro, pro terceiro Pra, pra terceira O skin do embananado Quer dizer, o estilo, quero dizer Né Que, que no caso é O potássio fruto Sim, galera Ou eu tô enganado É, o potássio fruto É o potássio fruto de galera É isso, né É isso Então 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 Ele veio no capítulo 2, temporada 6 O potássio fruto Né Ele é tipo o banana Esperador Deixa eu mostrar pra vocês Quem é ele Caso você não conheça O potássio fruto É esse aqui, ó Esse aqui Que Ah, eu tô Eu tô Eu não tô enganado Veio no capítulo 2, temporada 6 Galera, é isso Então Eu tava certo Agora vamos Agora vamos pro Quarto estilo Que eu acho que é o último estilo Do embananado Que não Quer dizer, o último não O penúltimo Porque ainda tem mais Tem mais um Né, galera Então Agora É o penúltimo Estilo do banana Não sei se tem mais Eu por enquanto Não lembro mais Vamos falar O Último estilo Que eu acho Que vocês têm Não sei Deixa nos comentários Se você tem É o embananado Congelado Sim Irão No Festival Invernal 2021 Caso você não Caso você não sabia Mas eu acho que todos vocês Que estão assistindo esse vídeo Sabiam, né Porque não é possível Né, galera Mas Mas vamos lá Vamos lá Mas não Não é algum Vamos lá Ele é um banana azul Que eu não tenho Eu não tenho ele Infelizmente Porque se eu tivesse Eu ia mostrar Para vocês N Que eu tenho Que eu tenho Mas na verdade Eu não tenho Que triste, né Galera Eu queria sempre Ter um banana Agora, né Já que eu falei O O penúltimo estilo Do embananado Agora vamos Para o último O último É o Caso embananado Ou embananado Caso Não sei Vai depender Da pronúncia, né Não sei a pronúncia Mas eu acho Que o embananado Caso Não sei Galera Ele Sabe aquele Caso Que é tipo Um esqueleto Ele é o estilo Dele Embananado Esse embananado Ah, esse cara ali Agora é difícil De eliminá-lo Tá Já que eu falei Todos os estilos Do embananado Agora vamos Para Agora vamos Para as coisas Que podem acontecer Na próxima atualização Lembrando, galera Isso não Isso pode Eu posso Posso Ser que isso Não aconteça Ou aconteça Vai depender Da atualização, né É a atualização Que decide Quer dizer O Fortnite Que decide, né Então vamos lá As coisas Que eu acho Que pode acontecer Que vão Que pode sair É Obviamente O O Star Wars Né Eu acho Porque Ah, galera Porque Tá falando Aqui Deixa eu vir Aqui na semana Do Star Wars Pra falar O que vai acontecer Vai acabar Em um dia E dezesseis horas Não sei não Tá Não sei se É verdade Ou Ou não é Né Posso Ser que É Ou não é Né Bom Eu vou descobrir Isso Terça-feira E eu vou Complicar Só Vídeo Vídeo Só Terça-feira Esse é Meu último Então Então vamos Então vamos lá Agora Seguindo do Do capítulo Três Para dar dois Posso ser Que a Que a 22.40 Ou Ou outra atualização Ou Posso ser Que aconteça Vezinho A 22.50 Que a versão 22.50 Posso ser Que aconteça Ou não aconteça Mas eu acho Mas eu acho Que não Eu acho Que dificilmente Eu acho Que não Vai acontecer Acho Que a atualização 22.40 Vai ser a última E galera O A temporada Quatro está Mais perto De acabar Falta Um mês Ou Alguns Dias Não sei Mas tá falando Que aqui Que vai acabar Deixa eu ver Seguindo as missões Vai acabar Mais cinco semanas Ou Ou Cinco Ou É Cinco semanas Eu acho Né Então vamos Então vamos lá Agora O Agora Posso ser Posso ser Que aconteça Ou não Aconteça Ou Ou eu esteja Enganado Não sei Posso ser Que é só Que a geração E tenha Relação Com o mais Esperado É Evento Ao vivo Né Ou Ou Seguindo As atualizações Do Outra temporada 2 Posso ser Que Tenha um Evento Ao vivo Como Do colisão Que aconteceu Na V22.40 Quer dizer V20.40 Que O Evento Ao vivo Da temporada 2 No capítulo 3 É Né Posso ser Que não Aconteça Ao vivo Aconteça Mas Pelo Que As Pessoas Falaram Foi Confirmado Que vai Acontecer Ao vivo Não Sei Né Certo Vocês Podem ver O cara Me Eliminou Mas Beleza Então Essas Coisas Que eu Acho Que Pode Acontecer Agora Vamos Para As Duas Ultimas Coisas As Duas Coisas Que Pode Ser Que Acabe O Vídeo Depois De Falar Essas Duas Coisas Posso Ser Né Agora Vamos Lá Vamos Lá Agora Vamos Lá É Agora Vamos Para Os Estilos Do Minhas Minhas O Primeiro Estilo É O Principal Minhas Do Capítulo 2 2 2 A Mesma Temporada Que Viu O A Gente Embandonado Né Agora Vamos Para Agora Vamos Para Né Vamos Vamos Para Os Filhos Do Miausco Né Que No Caso Posso Que No Caso O Primeiro Filho Do Miausco O Principal Que É Do Capítulo 2 Pra 2 Na Mesma Temporada Que O Agente Ebananado Nossa Galera Descende De Dando No Escudo Do Cara Né Então Agora Né No Capítulo 2 Prodador E Se Você Se Você Resgatou Esse Se Deixa Nos Comentários Que Você Resgatou Se Você Não Resgatou Deixa Nos Comentários Que Você Não Resgatou Eu Quero Muito Saber Vou Dar Coração Nos Comentários Geral Da Galera E Da Favorito Certo Agora Agora Vamos Pro Terceiro Estilo Que É Ah Quer Ver Segundo Estilo Que É O Miau Miau Já Vem Falar Miau Desculpe Galera Mas É O Miau É O Miau Né E Também Ele Veio No Capítulo 2 Prodador 3 E Também O Último Estilo Do Minosco É Minosco Limado Ah Também O Que Veio No Capítulo 2 Parada 6 Junto Com Potássio Frutos E Também Veio E Também Um No Estilo Que Nessa Parada Que É 4 Ah Galera Deixem as perguntas Aí nos comentários E Galera O que você Tá achando Dessa Dessa Nova Temporada Se Você Gostou Se Você Gosta Deixem Nos comentários Aí E Tchau Galera